Bom dia amigos, aqui do canal, vou mostrar a horta de apartamento Manjericão, hortelã, pimenta, pepino, caipira Aqui ó, saída, rúcula, alface, já no ponto de colheita Não é diferente, já está no ponto de colheita, já está soltando a flor já Manjericão aqui ó, repleto de abelhas, ele atrai muita abelha, muito legal Nós temos aqui, cebolinha, salsinha, trigo que eu plantei também Mais alface, tomate, olha aqui o pimentão todo florido Pimentão florido aqui ó E esse aqui é o orégano, olha que beleza Orégano, então aqui são as folhinhas de orégano Aqui é o Hora Pronoblis, babosa, anjericão roxo, olha que beleza E essa aqui é a melissa cidrelha, para fazer chá, olha que beleza Então são os detalhes aqui da horta Aqui temos lambaria embaixo, então num espaço pequeno Aí questão de, olha aqui para você ver, tem nem um metro quadrado aqui Praticamente, diária, eu tenho tudo isso para mim aqui Eu comecei já faz uns dois, três meses Então eu já tenho todos os meus temperos aqui prontos Para usar, está a pimenta, a pimenta tem um pouquinho mais de tempo Você vê que a pimenta tem um pouquinho mais de tempo Mas está aí a pimenta De vento em pouco, olha A quantidade de pimenta que está aqui Os tubos eu coloquei também aqui para fazer uma Aqui ó, para colocar o alecrim Alface, plantando aqui em várias épocas Para ter durante um período grande Aqui tem abobrinha de moita Tem aqui a cambuquira Que vai ser da abóbora moranga Que eu fiz esses dias, eu usei a semente Então essa aqui é a cambuquira Vou fazer a cambuquira com a pontinha dela, olha Ainda não é agora Mais para frente um pouquinho Hortelã Então essa é a horta de apartamento Todo mundo deve ter É um pouco orgânica, certo? Porque eu usei o material orgânico aqui Mas não fiz compostagem Minha, né? Própria Interessante é isso daí Aqui ó, plantei alface Roxo, ó, está vendo? Aqui ó, alface crespa Já está em produção Então ele vai sendo feito assim Da forma que você vai precisando, ó Vai colocando, vai tirando Vai acrescentando, olha lá Salsinha aqui embaixo, alecrim E assim vai Essa é a ideia da horta Então qualquer um pode ter No apartamento, na janela Então a única coisa que vai precisar aqui É um pouco de água Sempre está irrigado, né? E ter uma aí Quatro, seis horas De sol Por dia Essa é a ideia da horta Olha só que beleza Como atrai abelha E o perfume Desse manjericão aqui É incomparável Sabor então, ó Só de bater nas flores Sente o cheiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau